Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Eu vou aqui testar esse drone nosso, segundo voo nosso aqui. Eu vou dar uma passeada com ele, ver se ele é bom de manobra mesmo, tá? A gente vai ficar fazendo uma baliza aqui nesses coqueiros, nesse poste. Vou passar no meio lá da afiação do silo, no meio do armazém, do barracãozinho ali. E vou dar um girão aí com vocês. Pessoal, eu estou evitando fazer uns vídeos aí, me expondo coisa política e tal, para ficar um pouco mais leve o canal aqui. A gente fala sobre bolsa de valores, mercado financeiro, e a gente tenta trazer um pouco mais de resultados aí para vocês, fazer a vida de vocês mudarem. A gente ficar alarmando as pessoas, uns estão tristes, outros estão felizes e tal. Ficar alarmando as pessoas nesses momentos aqui. O nosso foco aqui é fazer você ganhar dinheiro. Então, eu estou tentando dar uma mudada, tirar um pouco desse foco, principalmente porque a gente está no Shake Day. E aí, no Shake Day, eu estou abordando com vocês estratégias e tudo mais, para vocês aprenderem a se dar bem no mercado, aprender a fazer o que é importante mesmo, ganhar dinheiro, mudar de vida. É isso que é o meu foco aqui no canal. Eu estou trazendo aqui, eu estou testando esse drone novo aqui, e com vocês aqui para a gente dar um rolê, tá? Vocês que estão chegando agora, opa, olha o desvio aí, estou desviando de tudo aqui. Vocês que estão chegando agora, entrem aí no www.shake.dpro.com.br, eu tenho a maior IAD do mercado financeiro do Brasil. Olha os fios passando bem pertinho. E aí, eu tento falar assim, só sobre o que é importante para a gente realmente ter uma renda a mais, uma renda melhor. Estou passando debaixo do poste, está circulando tudo aqui, dando os arrasantes, passando aqui em cima da área preparada para o plantio. Já tudo mecanizadinho, certinho, calculado, tá? Então, pessoal, a gente tenta ter uma visão um pouco melhor aí para vocês, tá? Então, às vezes, se você não te agrada isso aqui, pega os materiais aí, tem bastante vídeo do rotina aí para você estar assistindo, sobre bolsa, mercado financeiro. Vou fazer umas livezinhas aí, com gráfico e tal. Mas, é, eu tento trazer sempre um pouco mais de otimismo e realidade um pouco para vocês, sem aproveitar das pessoas, sem aproveitar da galera que me segue. A gente tem que trazer, quem quer estudar, estuda, é só entrar na EAD, aproveita esse final de ano para estudar, para pegar estratégias, treinar. Fica esperando, não. A maioria das pessoas fica esperando. Vou passar do meio daquele... daquele barracão lá. Vou cruzar o barracão. Olha o cara colocando veneno ali no trator. Olha ele ali, ó. Vou passar no meio do barracão aqui. Cruzar o meio do barracão. Tá? Olha o gafanhoto ali. Então, é... Todos os dias eu vou focar nisso aí, tá, pessoal? Todos os dias eu vou focar no... no que é bom para vocês, no que é... no que é legal para a gente, para todo mundo se desenvolver na bolsa de valores, nos mini contratos aí, que dá para você com pouco dinheiro entrar e fazer grana. Eu vou fazer um treinamento presencial em dezembro, em São Paulo, dia 10, 11 de dezembro. Se quiser participar, não perca essa oportunidade para você participar ali desse treinamento presencial, onde eu vou passar estratégias para vocês, para vocês estarem se dando bem mesmo, tá? É em definitivo. É um... Tem um material gravado que vocês vão participar ali, mais o treinamento presencial com estratégias. Vocês vão estar conhecendo o pessoal que ganha dinheiro na bolsa também junto, que vai estar sempre participando com a gente. Uma oportunidade para fazer um... Opa! Ó, passando no meio das árvores. Uma oportunidade para a gente estar junto ali, tá? Se desenvolvendo, tá? Aprendendo, tá bom? E sempre é muito legal ver vocês aí ao vivo, aí junto ali, no treinamento. Vou passar aqui no caminho da balança. Olha aí, eu vou dar um rasante aqui. Outro cedroninho aqui é top, cara. É que eu tô ainda aprendendo, mas eu ainda vou fazer uns negócios mais ousado aqui com ele. Mas ele é muito top. Muito top. É diferente do outro, hein? Ó, o fio. Vocês vão... Vai baixando a cabeça aí, nesses fios aí. Tá? Vou passar bem do lado do silo. Vou passar do outro lado ali, tem uns fiozinhos ali, umas... umas cabos de aço. Ó lá. dá uns rasantes nesses cabos de aço. Cara, muito legal fica a imagem desse deônio, né? Eu vou fazer isso aqui, ó, no meio da galera, hein? Vou levar ele pra São Paulo. Vou dar um rasante no meio da nossa galera aí. Vamos ver quem que vai aparecer no vídeo. Passar de lado aí na turma, hein? Ó, ele é legal o cachorro. Ó o dog. É legal, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Tô dando um rolê aqui. E aproveitar e fazer uma rotina mais light, uma rotina do trader, já que eu tô... É minha rotina, eu falo sempre, eu não vou mudar minha rotina. Aí eu vim aqui dar uma brincada com o drone, tá? Galera tá aí atrás de manifestação. Até tem que manifestar mesmo, se você tá indignado. Você tem que manifestar, tem que correr atrás dos seus objetivos. Mas o mais importante é o seguinte, corre atrás do seu... Sua vida, tá? Primeiro de tudo, corre atrás da sua vida, tá? Não perde seu tempo, não. Tá bom? Tô falando isso de coração pra vocês. Tô disponibilizando tudo isso aí pra vocês. Esse... Esse dia em São Paulo, pra vocês aproveitarem a séria, o confinamento, tá? Sem boi aí. Porque... Tá caro, tava caro o milho, né? Então, soltaram tudo o boi no pasto. Pra não ter erro, pra não ter... É... Prejuízo, né? A gente não pode errar, né, pessoal? Nunca pode errar. E é... E é com conta que a gente fala, nossa vida, no geral aqui, a gente não pode errar. A gente tem que valorizar nossa vida, crescer, se desenvolver, sem errar, sem fazer besteira. Tá bom? É o que eu desejo sempre pra vocês. Vocês treinem, ganhem conhecimento, vivam uma vida feliz, experimente coisas novas, coisas que te dão prazer, tá? Ó o rasantezão, ó. Ó o rasantezão. Olha só. Não vai ficar... Não vai ter convulsão aí, olhando esse vídeo, hein? Vou fazer um zigue-zague aqui, ó. Não vai ter convulsão, olhando o vídeo, porque tem uns caras que... Ah, eu tenho convulsão, vendo o vídeo, porque fez isso e aquilo, né? Não, isso aí é drone, assim mesmo. Tá? É como se eu estivesse viajando comigo aqui, com um helicópterozinho, né? Bem legal. E vai ficar cada vez melhor. Eu tô só aprendendo ainda, tá? Lembrando que eu sou iniciante aqui, nesse tipo de drone ainda. Ó o bichão aqui, ó. Ia seguir ele ali. O gaviãozinho carcará. Eu vou dando um rasantezão perto da cerca, ó. Levanta, levanta, levanta a perna aí. Levanta o pé aí, senão vai bater. Ó lá. Levanta o pé, senão vai bater, pessoal. Show de bola, né, pessoal? Legal o passeiozinho. Espero que vocês tenham gostado, estão gostando. Eu tô com o drone DJ... DJ Yavata, né? Então, é bem legal. Dá uma sugestão aí pra mim, que eu faço aí, cara. Faço uns vídeos legais aí pra vocês aí. Tá? Pra gente dar uma mudada aí no canal também. É, vídeos técnicos. Vou fazer mais, tá? Vou continuar fazendo vídeos técnicos. É que eu já zerei os nossos planos aí, esse ano. Eu vou começar um plano novo. Eu quero uma opinião de vocês pra gente fazer um plano novo ano que vem. Um novo projeto, tá? E a gente vai fazendo as lives pra chegar nesse projeto, tá bom? Vou dar um zoom aqui, alto aqui pra cima aqui. E é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Tamo junto. Um abraço. E vamos pra cima, pessoal. Pra cima e avante sempre. Olhando pra cima. Um abraço pra todo mundo. Espero vocês no treinamento presencial São Paulo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu. Fui. Tá aí, pessoal. Pro rotina do trainer aqui, ó. Esse aqui é o seu investimento. Segura aqui, ó. Olha o seu investimento. O investimento que você vai fazer o seguinte, ó. Olha lá. Com esse treinamento, ó, você multiplica, tá vendo? Oh! Agora eu vou fazer o seguinte. Uma vai ficar na minha mão. Deixa a sua mão aberta. Essa na minha mão. Essa aqui na sua mão. O que que acontece depois do treinamento? Você multiplica o investimento. Abre a sua mão. Puta merda, hein, velho? Eu vou fazer assim, ó. Vou juntar as duas assim, ó. Aperta as duas com bastante força. Mesma coisa. Depois do treinamento, olha como é que fica o investimento. Porra, velho! Pô, aí você passa mal, hein, velho? Show de bola. Tamo junto, pessoal. Com o rotina do trainer. A galera toca aqui, velho. Show de bola. Te amo, caralho. Te amo pra caralho. Você é foda, mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri